Olá, quarta-feira 22 de abril estamos de volta com o nosso boletim diário e hoje para falar dos nossos canais de atendimento 24 horas todos os dias da semana. Ficou com dúvidas sobre o coronavírus? Precisa marcar consultas ou exames essenciais? Saiba que o sistema AP Vida tem várias opções que podem te ajudar neste momento sem sair de casa. A gente acredita que a informação é uma ferramenta importante no combate ao coronavírus e nesse período que o mais indicado, que o recomendado é que você fique em casa, o sistema AP Vida criou vários canais de comunicação com os clientes. Você pode tirar dúvidas sobre a covid-19 por telefone, pelo chat online, marcar consultas e exames essenciais e ainda ter acesso à teleconsulta por vídeo. A nossa diretora de atendimento do sistema AP Vida, Vanessa Porto, reforça que o importante é que você não fique sem informação. Não é, Vanessa? Estou aqui hoje para falar dos nossos canais de atendimento. Estamos funcionando 24 horas de domingo a domingo para tirar todas as suas dúvidas, marcar consultas e exames essenciais. Além disso, criamos também uma central de informações com médicos plantonistas 24 horas, de domingo a domingo, para tirar todas as suas dúvidas sobre o covid. Criamos também um chat dentro do nosso site com enfermeiras, psicólogos e nutricionistas. O importante é você não ficar sem informação. Nos procurem. Estamos prontos para lhe atender. Muito bacana, Vanessa. E agora nós vamos mostrar para vocês quais são os nossos sites, onde você pode ter várias informações sobre o nosso serviço telefônico 24 horas, também o chat online e ainda a teleconsulta por vídeo. Acompanhe na tela os nossos sites. Outra opção são as nossas centrais de atendimento, onde você pode marcar consultas e até exames essenciais. Acompanhe na tela. E você tem também o nosso saque, onde você pode fazer reclamações e elogios. E agora vamos ver o que exatamente toda essa estrutura de atendimento tem tornado possível. Hora de atualizar os dados da nossa rede de atendimento em todo o Brasil. Acompanhe comigo. Temos 6.118 casos suspeitos, 3.380 casos foram descartados, 1.785 casos foram confirmados, 953 casos seguem sendo investigados e temos o registro de 87 óbitos. Agora, números de pacientes internados. Na enfermaria, 84 casos suspeitos e 46 casos confirmados. Já na UTI, 62 casos suspeitos e 67 casos confirmados. Mais números da nossa rede em todo o Brasil, onde temos o registro de 425 pacientes que se recuperaram da Covid-19. É uma alegria mostrar que ultrapassamos a marca dos 400 pacientes recuperados em toda a nossa rede própria de atendimento. E hoje vamos trazer o relato de mais um deles. É o paciente Fernando Rogério Caminha, do Recife. Depois de passar 10 dias internado, ele teve alta do Hospital Ilha do Leite. Boa tarde, meu nome é Fernando Caminha. Dei entrada aqui há 10 dias com falta de ar, dor no corpo, olfato, muita dor de cabeça, febre, dor na garganta, praticamente sem conseguir respirar. E fui bem atirida aqui no apelida. A equipe médica fez um tratamento em mim, que eu fui recuperando a minha inspiração, ficando cada vez, dia a dia, evoluindo o quadro. E graças a Deus, graças a Deus, deu tudo certo e eu já estou tendo alta. Agradeço a minha família, que me apoiou muito nesse ponto, através de chamadas de vídeo. Estava sempre falando com meus familiares, sempre me dando força e eu sempre orando, pedindo a Deus, força e muita fé. Eu estou saindo dessa. Muito obrigada, Fernando, pelo seu relato. Muita saúde para você. E eu aproveito mais uma vez para agradecer todos os nossos colaboradores que trabalharam para que esse resultado fosse possível. Eu vou ficando por aqui, mas um lembrete. Fique em casa. Se precisar sair, use a máscara de proteção. A gente se vê amanhã. Até lá!